E aí galera, nosso canal do Youtube, tamo desarmando aqui Olha lá O rapaz tá desarmando ali Nós tamo aqui Galera, essa é uma hora muito difícil aqui no trânsito de IC Quando a gente tá desarmando nossas barracas Tem outras barracas lá dentro ali Tem outras barracas que tão desarmando lá embaixo Não sei se dá pra vocês verem E essa é a hora que Geralmente a gente passa um perigo muito grande Porque Tanto corre-se o risco de um carro passar por cima de um ferro desse aqui E é fatal para furar o pneu Toda hora que a gente tá desarmando Então eu tô fazendo esse vídeo só pra você que é motorista Pra tomar muito cuidado quando estiver passando Esses ferros aqui são muito perigosos Tá vendo como é que é o trânsito? Quando a gente tá desarmando aqui Então Eu não sei o que precisa ter feito Mas acredito que a CNTT pode Dar uma organizada, fechar essa avenida Enquanto a gente desarma tudo Depois que a gente desarmar, pode abrir pro povo passar E vai ficar tudo bom, né? Tá bom galera? Porque fica assim nessa luta Valeu? Só fazendo esse vídeo aí Só pra divulgar aí pra galera Valeu?